É um prazer mais que osgas Torre bichadeirado por essa mulher Ela é um bem que mora no meu coração Louca quando fala de paixão Ela é carinha, é meu guia, é meu xodó Louca pra me levar no forró Chama e rebola no folio do sanfoneiro Ela balança, puxa e dança e me sacoda Pula do jeito que pode quando o cabra mete o dedo Vai me puxando e rebocando, peneirando Quem tá fora tá entrando, vou dançando com a mulher Nesse suado, machucado, peneirado E o preço me acaba gastando a sola do pé Do que todo dia, tô afim, amor, eu fui Do que todo dia, tô afim, amor, eu fui Do que todo dia, tô afim, amor, eu fui Ai, 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 ai E a galera? Chega mais Tá ficando legal, hein? Ela era de São Paulo aqui pra ver Torrada e chaveirada por essa mulher Ela é um bem que mora no meu coração Louca quando fala de paixão Ela é carinha, é meu guia, é meu xodó Louca pra me levar pro forró Chama e que rebola no pole do safoneiro Ela balança, puxa, dança, me sacola Pula do jeito que pode quando cabra meter Vai me puxando, rebocando, peneirando Quem tá fora vai entrando, tô dançando com a mulher Nesse suado, machucado, peneirado Destruir a cara, garçando a sua lá do pé Tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui Tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui Tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui Tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui Ai ui, ai ui, ai ui E a galera embalou bonito, hein Segura ele aí, ó Alô minha galera É um prazer mais que aos casos, hein Segura minha galera, a gasolina tá subindo demais, hein Mas eu vou lá atrás dela, hein É que eu trabalho o mês inteiro, mas eu vou As coisas estão subindo, tá virando é rotina Trabalho o mês inteiro pra gastar com gasolina As coisas estão subindo, tá virando é rotina Trabalho o mês inteiro pra gastar com gasolina Só tem gasolina Custa o preço que custar, mas eu vejo essa menina Segura minha galera, uuuh Eita, corrosa, uuuh Oi, uuuh Meu amor está distante, mas eu não esqueço Tudo que eu vou fazer, meu pensamento está nela Sol de gasolina Custa o preço que custar, mas eu vejo essa menina Já perdi o casamento, vou casar com a Carolina Pra não fazer desfeito, vou sair é na surdina Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando sente vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando sente vontade de cantar Um coração magoado Não consegue disfarçar Uma dor que vem no peito Uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso Não consegue segurar E brilha mais um sorriso Depois de desabafar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando sente vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando sente vontade de cantar Eu tô chegando aí Eu vou aí Também a felicidade Vê-se logo num olhar Quando o coração da gente Canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso Não precisa segurar E brilha mais um sorriso Depois de desabafar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando sente vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando sente vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando sente vontade de cantar Segura minha galera Eu vou aí É um prazer mais que Oscar No bairro onde eu moro Em frente a casa minha Eu tô apaixonado por uma moreninha Ela é charnosa e me faz rosquinha Os pais dela saem e deixam ela sozinha Aí eu chego lá E vou sinal na campainha Entro na porta da sala Vou sair lá na cozinha Pego a mão dela e ela aperta a minha Eu dei um cheiro no cagote da vizinha Eu dei um cheiro na vizinha Oh, oh, oh Dei um cheiro na vizinha Eu dei um cheiro na vizinha Oh, oh, oh Eu dei um cheiro na vizinha Oh, oh, oh Eita, forrozão! Eu fui numa festa na casa da mariquinha O forró tava de mata Sem a noite inteirinha Tava o Zé da gangue A pele é giruminha Severina, Chiqui, Chiqui Gabriela e Chiquinha Ela olhou pra mim E deu uma piscadinha Logo me convidou Pra dar uma dançadinha Eu agarrei com ela a noite todinha Tô que tô na dela Ela tá que tá na minha Eu dei um cheiro na vizinha Oh, oh, oh Dei um cheiro na vizinha Eu dei um cheiro na vizinha Oh, oh, oh Dei um cheiro na vizinha Cheiro bom da minha vizinha Oh, oh, oh Dei um cheiro na vizinha Eu dei um cheiro na vizinha Eu dei um cheiro na vizinha Oh, oh, oh Dei um cheiro na vizinha Se você quer namorar E já estou apaixonado Se você quer me evitar Nunca deite do meu lado Se você quer se casar Eu sou um cara complicado Mas se você procura só prazer Fazer amor não é pecado Se você só quer trançar Tudo bem, estou sozinho Se o meu coração gostar De você só um pouquinho A gente pode se amarrar E até ficar juntinho Pode ser que vire uma paixão A nossa troca de carinho Se você só quer brincar Eu sou um cara Toda noite matar Te amo Palme o beijo no seu beijo Louco de desejo Louco de desejo Se você só quer brincar Te amo Toda noite matar Te amo Palme o beijo no seu beijo Louco de desejo Louco de desejo Simbora minha galera E agora sim O homem do saco de açúcar O meu Se você quer namorar Eu já estou apaixonado Se você quer me evitar Nunca deite do meu lado Se você pensa em casar Eu sou um cara complicado Mas se você procura só prazer Fazer amor não é pecado Se você só quer trançar Tudo bem, estou sozinho Se o meu coração gostar De você só um pouquinho A gente pode se amarrar E até ficar juntinho Pode ser que vire uma paixão A nossa troca de carinho Se você só quer me dar Toda noite matar Te amo Palme o beijo no seu beijo Louco de desejo Louco de desejo Mas se você só quer me dar Toda noite matar Te amo Oh meu beijo no seu beijo Louco de desejo Louco de desejo Mas se você só quer me dar Toda noite matar Te amo Oh meu beijo no seu beijo Louco de desejo Louco de desejo Mas se você só quer me dar Toda noite matar Oh, meu beijo no seu beijo, louco de desejo, louco de desejo Ai, 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 ai Olha a Chiba Tá ficando legal Segura aí Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de dizer Onde andará você? Ei, venha senão de saudade eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Oi Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de dizer Onde andará você? Venha senão de saudade eu vou morrer Uh, cima Tá ficando legal Ó a galera aí, ó Pode balançando aí, viu Uh, cima Tá ficando legal Tá ficando legal Oi, ai, 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 ai Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando teu jeito de dançar Dançando solta, rebolando sem parar Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando teu jeito de dançar Dançando solta, rebolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Será que eu tenho chance pra dançar com ela? E a timidez não deixa eu encostar E eu vou chamar Chama a Patricinha pra dançar Chama a Patricinha pra dançar Vem com o cowboy pra rosear Não deixe a galera perceber Que ela deu no fora em você Chama a Patricinha pra dançar Vem com o cowboy pra rosear Não deixe a galera perceber Se ela deu no fora em você Chama a Patricinha pra dançar Oi, ai, 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 ai É um prazer mais que Oscar Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando teu jeito de dançar Dançando solta, rebolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Será que eu tenho chance pra dançar com ela? E a timidez não deixa eu encostar E eu vou chamar Chama a Patricinha pra dançar Chama a Patricinha pra dançar Vem com o cowboy pra rosear Não deixe a galera perceber Que ela deu no fora em você Chama a Patricinha pra dançar Vem com o cowboy pra rosear Não deixe a galera perceber Se ela deu no fora em você Põe 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 Sigo Tá ficando legal Hoje a girepoca vai piar, meu amigo Hoje a girepoca vai piar, vai Vai piar a noite inteira, ai, ai Hoje eu quero me enxugar Vou tomar muita cerveja, hoje eu quero aliviar Hoje a girepoca vai piar, vai Vai balançar o pé da roseira, ai, ai Hoje eu tô com dó de mim, gaba não, gaba sim Tô facinho e passou Quando eu entrar no forró A poeira vai subir, o sanfoneiro vai gritar Coqueiro que não balança, até vai balançar As mocinhas pelos cantos, vai começar a dançar Um forró bem manhozinho, grudadinho é bom demais Eu que não sou nada bobo, puxo logo uma pra trás E quando tiver suor, e ele não vira pó Pode amanhecer um dia, não rei do pé do forró Hoje a girepoca vai piar, vai Vai piar a noite inteira, ai, ai Hoje eu quero me enxugar Vou tomar muita cerveja, hoje eu quero aliviar Hoje a girepoca vai piar, vai Vai balançar o pé da roseira, ai, ai Hoje eu tô com dó de mim, gaba não, gaba sim Tô facinho e passou Tá ficando legal, é o cowboy dos teclitos Hoje a girepoca vai piar, vai Vai piar a noite inteira, ai, ai Hoje eu quero me enxugar Vou tomar muita cerveja, hoje eu quero aliviar Hoje a girepoca vai piar, vai Vai balançar o pé da roseira, ai, ai Hoje eu tô com dó de mim, gaba não, gaba sim Tô facinho e passou Quando eu entrar no forró A poeira vai subir, o sanfoneiro vai gritar Coqueiro que não balança, até vai balançar As mocinhas pelos cantos, vai começar a dançar Um forró bem manhozinho, grudadinho é bom demais Eu que não sou nada bobo, puxo logo o mapa atrás E quando tiver suor e ele não vira pó Pode amanhecer um dia, não rei do pé do forró Hoje a girepoca vai piar, vai Vai piar a noite inteira, ai, ai Hoje eu quero me enxugar Vou tomar muita cerveja, hoje eu quero aliviar Hoje a girepoca vai piar, vai Vai balançar o pé da roseira, ai, ai Hoje eu tô com dó de mim, gaba não, gaba sim Tô facinho, facinho Hoje eu tô com dó de mim, gaba não, gaba sim Tô facinho, facinho Pesada de vaqueiro, o vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato, 74-999-10-1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro, o vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Jake, Ezequiel, tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebão, cachaçeiro e vagabundo Que corro atrás de mulheres nos 4 cantos do mundo Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebão, cachaçeiro e vagabundo Que corro atrás de mulheres nos 4 cantos do mundo Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber Bebo um uísque e cerveja, o que tiver pode trazer Sou bebo, sou cachaceiro, eu gosto de farria Se tiver mulher bonita, me chame que eu tô lá Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber Bebo um uísque e cerveja, o que tiver pode trazer Sou bebo, sou cachaceiro, eu gosto de farria Se tiver mulher bonita, me chame que eu tô lá Eita povo fofoqueiro pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebo um cachacero E aqui vai o meu abraço pra galera da divulgação Meu amor, hoje estou aqui pra te falar do meu sentimento Eu só sei que não vivo sem ti Você está 24 horas no meu pensamento São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não saca não Às vezes um deserto onde eu estou Às vezes um deserto onde eu estou Areia mover de sol em um vulcão Segura minha galera Você é Fica amor Fica amor Fica, fica, fica Fica que eu te dou Fica amor Fica amor Fica amor Fica amor Fica, fica, fica Fica, fica, fica Fica, fica Fica amor, fica, fica, que amor te dou Você quer ficar amor? Fica amor, fica, 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 que eu te dou Você quer ficar amor? Fica amor, fica, 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 que eu te dou Oh, meu bem, juro que eu não tenho ninguém Oh, meu bem, juro que eu não tenho ninguém Oh, meu bem, juro que eu não tenho ninguém Oh, meu bem, juro que eu não tenho ninguém Você quer ficar amor? Fica amor, fica, fica, que amor te dou Fica amor, fica amor, fica, fica, que amor te dou Senhorita, senhorita, senhorita Fica amor, fica, 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 fica Pra você senhorita, me escuta por favor Sei que vais me ouvir, através dessa canção Me ouça senhorita, abraça o coração Eu sei que eu errei, por tantas vezes sim Mas sempre está comigo, tá sempre junto a mim Eu sei que eu errei, por tantas vezes sim Mas sei que está comigo, tá sempre junto a mim Um abraço seu, me satisfaz Um beijo seu, é bom demais O seu amor Oi! Joga mais! Tá ficando legal Desço uma loura bem gelada pra comemorar A viúves da boa azul do segundo andar Eu vou cortar o meu cabelo e me barbear Muito bonito no pedaço eu quero pintar O falecido se arriscou, se deu muito mal E a menina se deu bem com o que herdou Com o fogo que tem nela o velho bateu em ela e o coração parou Onde tem viúva boa, charega, avião de noite e de dia Mas também viúva nova, rica e gostosa já é covardia Onde tem viúva nova, charega, avião de noite e de dia Mas também viúva nova, rica e gostosa já é covardia Preciso dar aquele trato no meu visual Para mostrar pra viúvinha que eu sou o tal Pois até nada tem dinheiro pra bater com pau Mas minha média lá no banco está muito mal Estou unindo o agradável com a precisão É dessa vez que eu dou um jeito com a situação Eu não pego esse partido nem que eu fale se saia do caixão Desço uma loura bem gelada pra comemorar A viúva da boa, azul, a do segundo andar Eu vou cortar o meu cabelo e me barbear Muito bonito no pedaço eu quero pintar O falecido se arriscou, se deu muito mal E a menina se deu bem com o que herdou Com o fogo que tem nela o velho bateu em ela e o coração parou Onde tem viúva boa, charega, avião de noite e de dia Mas também viúva nova, rica e gostosa já é covardia Onde tem viúva nova, charega, avião de noite e de dia Mas também viúva nova, rica e gostosa já é covardia Preciso dar aquele trato no meu visual Para mostrar pra viúvinha que eu sou o tal Pois até nada tem dinheiro pra bater com pau Mas minha média lá no banco está muito mal Estou unindo o agradável com a precisão É dessa vez que eu dou um jeito com a situação Eu não pego esse partido nem que eu falecido Saia do caixão Onde tem viúva boa, charega, avião de noite e de dia Mas também viúva nova, rica e gostosa já é covardia Onde tem viúva boa, charega, avião de noite e de dia Mas também viúva nova, rica e gostosa já é covardia Onde tem viúva boa, charega, avião de noite e de dia Mas também viúva nova, rica e gostosa já é covardia Onde tem viúva nova, charega, avião de noite e de dia Mas também viúva nova, rica e gostosa já é covardia